A palavra de Deus se fez homem, entre os homens o Cristo viveu De Santana nos feio Maria, de Maria Jesus Cristo nasceu Toda graça vem de Deus, em Deus vemos a luz Santana, Mãe de Maria, Maria Mãe de Jesus Santana, Mãe de Maria, Maria Mãe de Jesus Essa filha do povo de Deus, na espera de ver o Messias Já a idosa o Senhor concebeu, sempre esperas a Mãe de Maria Toda graça vem de Deus, em Deus vemos a luz Santana, Mãe de Maria, Maria Mãe de Jesus Santana, Mãe de Maria, Maria Mãe de Jesus O trabalho e vida doméstica, um modelo de mãe exemplar Santana, Mãe de Maria, Maria Mãe de Jesus 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 Toda igreja se fortalece pelo estímulo da união No testemunho dos nossos santos, temos os santos a comunhar Toda graça vem de Deus, em Deus vemos a luz Santana, Mãe de Maria, Maria Mãe de Jesus Santana, Mãe de Maria, Maria Mãe de Jesus Santana, Mãe de Maria, Maria Mãe de Jesus